Se ensina a orar, ó Senhor Jesus, Canta sabedoria pra pedir. Se ensina a orar e agradecer Pelas bênçãos que o Senhor nos pode ver. Pelo Teu imenso amor. Tantas são as causas de abençoa. São tantas incertezas dentro do coração. 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 Se ensina a orar, ó Senhor Jesus, Canta sabedoria pra pedir. Se ensina a orar e agradecer Pelas bênçãos que o Senhor nos conceder Pelo Teu imenso amor. Pelo Teu imenso amor. Se ensina a orar, ó Senhor Jesus, Canta sabedoria pra pedir. Se ensina a orar e agradecer Pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu Pelo Teu imenso amor